Realizado nesta manhã pelo Comude, Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o Seminário Intersetorial de Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas, o evento foi no auditório da Unidep, reuniu diversos representantes da sociedade. O promotor de justiça, Vitório Alves da Silva Júnior, esteve entre os palestrantes desta manhã. Nós estamos bem felizes por poder estar vivendo este dia, esta manhã, com este seminário, que é motivado pelo Comude, que é o Conselho. E precisamos falar sobre isso. Temos importantes falas nesta manhã e nosso intuito é que a gente chegue no final desta manhã com algumas ideias diferentes, que a gente fale sobre isso, que a gente escute, entendendo que é um assunto que é transversal, de políticas transversal e de profissionais multi. Esse tem que ser o entendimento. E mais do que o poder público, que a sociedade civil também venha discutir sobre isso, para que a gente possa ter propostas e ações que sejam mais efetivas do que a gente tem tido até o momento. O seminário trata assuntos além da utilização de drogas, mas também a relação entre pessoas e a forma como se relacionam com as outras na sociedade, que também acaba sendo um impulsionamento para a utilização de drogas. Começa tudo lá na família, começa lá na criança. Por isso nós estamos aqui com educação, saúde, assistência social. Cada um tem uma parte nesse processo. Estão fortalecendo famílias, observando crianças, comportamento de crianças, porque muitas vezes elas estão com um comportamento diferente, porque estão dentro de casa vivendo algo que elas estão vendo e que não está legal, e que isso pode trazer aí um adolescente, um jovem que vai para este caminho. O Comude deverá fazer novos eventos para tratar de um tema tão importante como este, as drogas e álcool. Nós estamos nos articulando novamente, junto com o Conselho, e eu acredito que nós já avançamos em muitas coisas, muitas ações que nós fizemos em conjunto já neste ano, e brevemente nós teremos aí mais definição de estruturação desse serviço.